Falando agora de economia, Ana, o Banco Central começou hoje a reunião do Copom, que vai definir os juros do país. Essas reuniões são sempre de dois dias e ocorrem na série da instituição aqui em Brasília. Ou seja, Roberto, o resultado só vai ser divulgado amanhã mesmo, mas já existe uma expectativa no mercado. Quem tem todos esses detalhes é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente ao vivo, direto de São Paulo. Boa noite, Vanessa. Quais seriam as expectativas para essa nova taxa de juros? Oi, Ana, Roberto. Boa noite a vocês, boa noite a todo mundo que está com a gente. A expectativa é de um corte de meio ponto percentual, repetindo o corte da última reunião. A gente lembra, fazia três anos que o Copom não reduzia essa taxa, fez isso na reunião de agosto. E o próprio Comitê de Política Monetária sinalizou, depois dessa reunião, tanto no comunicado quanto na ata, que deve manter esse corte de meio ponto percentual até o final do ano. Hoje a Selic está em 13,25%, se esse corte se confirmar, vai para 12,75%. E qual que é o objetivo do Banco Central com essa taxa de juros? É principalmente, mas não só isso, controlar a inflação. Para este ano, o centro da meta é 13,25%, essa é a meta de inflação. E os analistas do mercado financeiro trabalham aí com o IPCA, com a inflação oficial, em 4,86%. Um pouquinho acima do teto da meta, que é de 4,75%. Mas, mesmo assim, a última inflação oficial, o último dado divulgado pelo IBGE, que foi de agosto, veio abaixo das expectativas, surpreendeu positivamente e, nos últimos 12 meses, está abaixo desse teto da meta. Então, os analistas acreditam que é, sim, possível manter esse corte. Já, quem fale, em um corte até maior, 0,75%, mas para essa reunião que termina amanhã, a expectativa é meio, dentro, então, do que o próprio Banco Central sinalizou, terminar o ano com uma Selic em 11,75%. Essa, então, é a expectativa. Agora, a gente fala um pouquinho também sobre esses títulos verdes, que a gente acabou de ver aí na reportagem sobre a presença do Brasil lá na ONU, em Nova Iorque. Esses títulos verdes vão ser lançados pelo governo brasileiro lá na Bolsa para atrair investimentos em projetos sustentáveis. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, devem ser cerca de 2 bilhões de dólares. São títulos comuns da dívida externa, mas eles vão ter esses critérios aí ambientalmente corretos. Seriam cerca de 10 bilhões de reais em recursos captados, mas também, segundo o ministro, esses valores dependem não só do Tesouro Nacional, que vai definir esse montante exatamente, mas também, é claro, do interesse desses investidores estrangeiros. O ministro destacou que o Brasil tem a melhor matriz energética do mundo, aqui tem um percentual maior de energia limpa e destacou também que é possível dobrar essa energia limpa produzida por aqui nos próximos anos.